Bom dia, gente! 11 horas da manhã. Não sei por que eu fui ter aqui a honra de ter uma, como é que fala? Uma produtora corintiana. Ótima! A Rayana é maravilhosa, mas é corintiana. Aí eu chego pra falar do Santos e ela fala, não tem tempo, hein? Você não enrola. O programa tá curto. Não tem tempo. Brincadeira. Não posso nem falar que o Santos ganhou de 1 a 0. Que levou um show, mas ganhou no Poços. Ganhamos no Atlético. Paranaense, é. E estamos agora, continuamos aí na Libertadores. Só isso. Tá bom, tá bom. Já vou mudar de assunto. Obrigado. Falei. Já falei. Hoje é aniversário de Pereira Marreto. 89 anos, gente. 89 anos. Parabéns, Pereira Marreto. Cidade linda aqui na nossa região, que também é banhada pelo Rio Tietê. Essas cidades são maravilhosas com esse rio que é, como é que eu digo, a nossa riqueza natural, né? Hoje eu também quero deixar aqui os meus parabéns para os advogados. Hoje é dia do advogado. Alô, meu amigo Evandro. Mandar um abraço pro Evandro, pro Glauco. Meninos maravilhosos e que são advogados. Parabéns pelo dia. Lembra que no começo da semana nós mostramos os papais do Azir o São Vicente? Não sei se você lembrou. É, e nós revelamos que eles gostariam de ganhar no dia dos pais. Acho que você tá lembrado. Hoje nós vamos mostrar qual foi a reação desses papais ao ganhar os presentes que pediram, tá? Roda as imagens. Olha aí. Você vai conferir a matéria completa daqui a pouquinho, tá? Não saia daí, ok? Aproveite e fique ligadinho aqui no B na Hora e em toda a programação do SBT por meio do nosso aplicativo. O quê? Não tem ainda o nosso aplicativo? Corre lá no Google Play ou no app Store e baixe. Você também pode assistir ao B na Hora e a todos os programas do SBT Interior pelo portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. Legal? E hoje, Ronan, o meu abraço é diferente. Meu abraço hoje é para todos os papais de alma e de coração que nos assistem. Um grande beijo para vocês, mas um grande beijo mesmo, viu? E eu quero desejar também um forte abraço, muitas felicidades para a nossa apresentadora, a Maíta Teixeira. Mostra a Maíta para a gente aí. Mostra a Maíta por você que hoje comemora mais um ano de vida. Parabéns, Maíta, do nosso programa, do Bem na Hora de toda a nossa turma. Legal? Já pensou em ganhar um kit churrasco para curtir o Domingão com o Paizão? Na Mares Calçados é possível. Seu presente pode valer um super kit churrasco contendo picanha, refrigerante e sorvete. Além do Paizão ficar cheio de estilo na moda, você ainda pode fazer uma moral com o Paizão no almoço e domingo. Olha que beleza. Lá na Mares você encontra o presente certo para cada estilo de pai. Tênis, sapatênis, sapatos sociais. Você tem também para o seu papai lindos coturnos e uma grande variedade de chinelos. A promoção Meu Pai, Meu Herói vai até este sábado, dia 12. Será um kit churrasco por loja. Mostre todo o amor que seu pai merece com presente especial, gente. Sabe de quem? Da Mares Calçados. Legal? Na semana passada você acompanhou uma reportagem sobre a campanha Meu Desejo, em que os idosos de um asilo pediram presentes para o Dia dos Pais. E aí a reportagem deu uma repercussão gigante aqui, muito positiva. E muitas pessoas nos procuraram querendo fazer as doações. E é por isso que a nossa equipe voltou ao Asilo São Vicente para acompanhar a reação dos idosos que receberam os presentes que pediram. Eu quero assistir a essa matéria muito linda, muito linda mesmo com vocês. Acompanhe. Eles fizeram pedidos para este Dia dos Pais, mas receberam muito mais que um presente. Os idosos do Asilo São Vicente de Paulo ganharam o carinho e a atenção de pessoas que nem conheciam, mas que se disponibilizaram a fazer o bem. O resultado é fruto da campanha Meu Desejo, que ganhou as redes sociais e foi divulgada no início da semana aqui no Bem na Hora. Na oportunidade foram mostradas as histórias de vida de quatro idosos, que usaram a plaquinha para revelar os sonhos que tinham. Após assistir a matéria, Drica, que é dona de uma loja de perfumes, decidiu fazer uma visita ao seu Nelson, que só queria ficar mais perfumado. Do bate-papo descontraído à entrega do presente. Tudo foi motivo de muita emoção. Seu Nelson, o que o senhor achou do presente? Muito bom. Bonito. Bom. Você acha que vai usar? Não. Sempre usei. Quase todos os perfumes eu usei até hoje, né? Eu gosto de perfumes. O que você tem a dizer, Padrica, que deu esse presente para você? Não, tenho que agradecer muito a ela pelo presente. Gostou? Gostou, é. Cheiroso, né? Cheiroso, né? Agora vai ficar cheiroso todos os dias. Obrigado. De nada. Ele gostaria de ganhar um perfume? Eu fiz esse desejo para ele. Ele é uma pessoa bem consciente, bem divertida. Rir bastante com ele. Isso não tem preço, né? O seu Arnaldo contou para a gente um sonho muito interessante, que ele vai repetir para a gente agora, que é o mais inusitado de todos. O que o senhor pediu? Eu pedi a renovação da minha carteira de motorista. É um sonho que eu sempre quis realizar. Eu trabalhei em cidade com motorista da empresa pioneira. Foi taxista? Fui taxista, trabalhei bastante aqui em Aracatuba mesmo, trabalhei várias firmas. E agora aposentei, não revalidei mais a carteira, mas eu gostaria de revalidar ela, porque às vezes precisa do meu serviço e eu sem documento não posso trabalhar, né? O que o senhor faria se tivesse carteira de motorista? Pode ajudar, às vezes levar um carro para lá, trazer um carro para cá, ir ali buscar uma pessoa, trazer, assim, ajudar, né? Sair um pouquinho, algum lugar aqui perto? É, algum lugar aqui perto, é verdade. Ir até o mercado, voltar, ir até uma escola, até assim por diante. Seria uma alegria para o senhor? É uma alegria, sim, uma satisfação. É, e hoje, quem sabe, o seu sonho vai se tornar realidade, seu Arnaldo, porque eu estou aqui com o Paulo, que é dono de uma autoescola, que resolveu ajudar. Fala um pouquinho, Paulo, disso. Pois é, ouvindo aí a história do senhor Arnaldo, né? Não tem como a gente não pensar em ajudar. É um sonho tão simples, né? E, assim, na verdade, só traz à tona a situação de que ele quer ter a vida plena, gozar da sua liberdade, da sua autonomia, né? Fazer suas coisinhas e se sentir útil, né? A gente, a utilidade traz a vida, né? A utilidade traz a gente de volta à produção. E a Monza vai fazer bem mais que isso. A gente vai fazer a renovação da habilitação dele e, preocupado também, né, com essa, na nova inserção dele no trânsito, a gente vai fazer um acompanhamento também. Nós vamos acompanhá-los por umas cinco aulas, né, se for necessário alguma coisa a mais, para ver como é que ele está, como ele está conduzindo, se está em segurança, né? Vai ficar feliz de voltar a dirigir? Vou, sim. Pois é, que alegria do senhor Arnaldo, que alegria também do Nelson, as imagens do Paulo Oliveira, né, Paulão? Você que fez as imagens e a Viviane, essa reportagem é muito bonita. Dizer agora, Ronan, para que a gente possa aplaudir, para que a gente possa sempre agradecer as pessoas que colaboram com o nosso programa. Então, aplausos para a Drica Presentes, Drica Perfumes, a Drica Perfumes. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. E quero agradecer também a Monza Autoescola, meu grande amigo Serginho, agradecer ao Paulo, essa turminha toda da Monza, que não vai só revalidar a carteira de motorista dele, não, vai acompanhá-lo também no trânsito. Olha que coisa boa. Aplausos mais uma vez, vocês merecem. Muito obrigado por fazer essas pessoas mais felizes. Isso é importante demais, né? A gente está fazendo tudo isso, porque é o dia dos pais, que está chegando, domingão. Mas, na realidade, a gente tem que fazer isso sempre, para que essas pessoas possam estar felizes com boas visitas, com boas pessoas que vão até lá. E no segundo bloco, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos agora para uma breve pausa aqui no nosso programa. E no meio do intervalo, eu vou revelar para você, bem no meio do intervalo, para você aí de casa, quem foi o ganhador do nosso pandeiro do Dia dos Pais. Daqui a pouquinho eu vou revelar, tá? Não desgruda daí. E nem do intervalinho. Volto já. Voltamos com bem na hora. 11 horas e 15 minutos agora, 11 e 15. Nós voltamos com bem na hora. Hoje um programa praticamente especial, né, gente? Especial. Nós estamos falando dos pais. E principalmente dos papais do Azir, dos papais que assistem ao nosso programa também. Agora, a curiosidade da nossa reportagem, que durante a nossa visita ao Azir do São Vicente, onde você também pode visitar, vai lá, vai lá para fazer uma visita. A nossa equipe registrou uma imagem muito bonita. Coloca aí para a gente. Olha que bonita essa imagem, né? No Azir, nada se tira a não ser fotografia. Nada se deixa a não ser carinho. Nada se mata a não ser o tempo. E nada se leva a não ser boas lembranças. Muito lindo, muito lindo. Bela mensagem. Agora eu tenho uma dica incrível para você que está pensando em fazer aquele churrasco ou preparar aquele prato especial. Gente, fim de semana do Dia dos Pais. Precisamos correr e aproveitar o aniversário no Superbufato. Lá você vai encontrar excelentes cortes, um rigoroso controle interno de qualidade, muito mais cuidado na origem, manuseio e armazenamento das carnes. Sem contar que no aniversário Superbufato tem até 5 milhões em descontos do Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Olha só. Aniversário inédito, Mufato. É negociação que não acaba mais. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. E quinta e sexta tem carne em promoção. Peito de frango, 4,58 kg. Acei bovino, 8,98 kg. Patinho bovino peça pedaço, 15,98 kg. Farinha globo, 1 kg. No Clube Fato paga 1,49. Sabão Ariel concentrado, 2 litros. No Clube Fato paga 22,90. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Hum, fiquei com água na boca só de olhar. Perde tempo não. Vai no Super Mufato mais próximo e aproveita essa variedade de ofertas. Aproveite para comemorar o Dia dos Pais. Super Mufato faz bem feito. Voltamos com o nosso programa. Voltamos com Bem na Hora. E agora nós vamos voltar lá para o Azir do São Vicente. E vamos continuar mostrando o resultado da campanha. Meu desejo. Agora sim, você vai acompanhar o seu Marcelino. Que ganhou o pandeiro. Roda! Ao receber o pandeiro, seu Marcelino se mostrou um pouco enferrujado. Mas bastou alguns minutos com o instrumento para provar que de samba ele entende bem. O presente foi entregue pelo Fernando, que é vendedor de uma loja de instrumentos musicais. Seu Marcelino gostou tanto que só parou de tocar uns minutinhos para dar entrevista, em sinal de gratidão. O senhor sabe tocar mesmo. Eu achei que o senhor estava brincando, mas não. O senhor sabe mesmo. Muito tempo. Muito tempo. Está feliz? Estou. Foi o presente que eu pedi. O que o senhor fala para ele, então? Muito obrigado. A gente agradece. Muito obrigado. Nós trabalhamos com sonhos, né? Então, nós temos clientes que às vezes passam um ano inteiro, passam uma vida inteira para adquirir o instrumento. Então, o caso do senhor Marcelino foi bem parecido. A gente não pensou duas vezes em poder ajudar essa causa, que é muito nobre, né? Com certeza. E não para por aqui. Você deve estar lembrado do seu Napoleão, que foi professor de matemática e ainda está escrevendo um romance. O pedido dele foi bem simples. Ganhar uma calculadora. O presente da equipe do Bem na Hora foi entregue pela Renata, que é produtora do programa. Seu Napoleão, o que o senhor achou desse presente? Achei ótimo. Não, eu gostei porque eu gosto de número e eu gosto de mexer com número. E como a minha idade já não dá muito, eu uso a calculadora. Muito bem, uma calculadora bonita, né? Bonita, sim. Grandona. Grandona, tem todas as operações. Está ótimo. Muito obrigado por esse presente. Eu já sei que a raiz quadrada de 625 é 25. Vamos ver se é verdade. 625, raiz quadrada, 25. Muito bem. O Bem na Hora, ele vem de encontro com esses tipos de ações, né? E quando a gente viu essa campanha do asilo no Facebook, a gente não pensou duas vezes em ajudar. E é maravilhoso estar aqui proporcionando alegria, assim, de coisas simples, né? Foram um presente simples que vão fazer a diferença na vida desses idosos aqui do lar. Até o seu Lorisval, que nem havia participado da primeira reportagem sobre a campanha, recebeu um presente. Foi um perfume doado pela Aline, que é cozinheira da PAI. Ela não pôde entregar pessoalmente, porque estava no trabalho, mas deixou essa tarefa para a nossa equipe. Gostou do perfume? Gostei, agora tá bom, né? Vai ficar todo vaidoso agora? Perfumado aqui. Perfumado, cheiroso. Já vai dar para arrumar uma namorada aqui? Ah não, a gente já passou da idade, né? Mas perfume não falta. Não, perfume não falta. Ficar bem cheiroso aqui. Vai ficar bem cheiroso. Olha que eu acho que o senhor ainda vai arrumar uma namorada aqui. Mais importante que os presentes é o carinho que cada um recebeu. E quem quiser tornar o dia especial para mais idosos do asilo, as portas estão abertas. Temos ainda outros idosos com outros desejos, né? Que não ganharam ou ainda não foram apadrinhados. Mas dia 12, sábado, às 14 horas, nós vamos estar realizando uma festa aqui, um café da tarde para eles. E fica o convite para irem participar. E apadrinhar, quiser trazer ou presente ou só a sua presença, é muito importante. Primeiro quero agradecer a nossa Renatinha, né? A Renata foi fantástica. Ela viu, falou, olha, vamos participar, vamos fazer juntos aí com a Azira São Vicente. Foi muito legal, Renata. Que bela ideia. A gente proporcionou momentos de alegria para o senhor Lorisvaldo, para o Marcelino. O Marcelino ficou todo feliz também. Para o senhor Napoleão. E a gente fica muito grato, assim, de saber que essas pessoas puderam ter, né? Esse dia dos pais de uma forma diferente com essa campanha que o Vitor acabou comandando aí no Azira São Vicente de Paulo. Eu quero agradecer as pessoas que ajudaram. Alô, Aline, que é da APAI. Aplausos para a Aline. Muito obrigado. Ela doou o perfume. E a Gui Terminos, que é o Fernando. Muito obrigado, Fernando. Ele esteve presente. Doou o pandeiro. Você viu que ele vai dar bem o pandeiro aí. Que coisa linda, gente. E você aí de casa também pode proporcionar momentos de alegrias para esses papais do Azira São Vicente, sabia? E quem vai te contar isso é o nosso convidado aqui hoje. Vem para cá, Vitor. Vem para cá. Primeiro, parabéns, meu amigo. Que trabalho bonito que vocês fazem no Azira São Vicente de Paulo. A equipe esteve lá. Todo mundo ficou encantado com tudo que vocês fazem. Agora, como é que é ter esse convívio no dia a dia com esses pais tão maravilhosos? Bom dia. A gente trabalha lá com eles e às vezes fica meio automático, né? Mas a hora que você para para ouvir e conversar com essa pessoa, esse idoso, a história de vida dele. E aí veio essa ideia. Por que não ouvir o desejo para o dia dos pais dele? Isso é um desejo simples. Exatamente. Isso que eu vi. Uma calculadora, por exemplo. Coisa muito simples, né? Mas que de repente deixou todos muito felizes, né? Não só o fato dele receber o presente, acredito. Mas a presença da pessoa que tirou o seu tempo para levar o presente. Acho que isso é o maior valor para o idoso que lá está. Tá. E você quer fazer um convite. Reforça esse convite para a nossa turminha que está vendo o programa agora. Tá. Então, gostaria de convidar todos, sábado, amanhã, dia 12, às 14 horas, irem ao Asilo São Vicente de Paulo para participar da festinha do Dia dos Pais com eles. Às vezes não há necessidade do presente, mas a presença, o tempo que você vai se dispor para esse pai é o mais importante. É isso aí. Então, amanhã, vamos repetir direitinho aqui para que as pessoas possam... O Asilo São Vicente de Paulo vai ser amanhã, a partir das 14 horas, vai isso? Isso, a partir do endereço, por favor. Rua São Vicente 25, né? Aqui no bairro São Vicente mesmo. Tá. Uma rua São Vicente 25, no bairro São Vicente. Tá bom, gente? Olha que beleza. Então, você pode participar dessa festinha com os meninos. Porque você falou bem, né? A gente tem sempre o presente, mas se não quiser levar o presente, não precisa. A sua presença já é um grande presente. Isso. A sua presença, lembrando também que temos as visitas abertas diariamente, todos os dias, sábado, domingo, feriado, das 14 às 16 horas. Então, caso não dê para ir amanhã participar desse evento, mas fica o convite para estar indo aos outros dias. Que bom. Vitor, muito obrigado. Eu tenho certeza que o Pena Hora, eu tenho que te agradecer, porque nós pegamos carona nessa sua promoção maravilhosa, né? De ter essa campanha Meu Desejo. A Renata conversou com vocês e tudo deu muito certo. Então, agradeço muito pela parceria, que você continua sempre sendo iluminado aí para cuidar dessas crianças, né? Dessas crianças aí do Asilo São Vicente. Eu que agradeço e não é um retorno satisfatório cuidar deles. A gente aprende cada dia mais. Que bom. Obrigado, Vitor. Obrigado. Bom final de semana para você. Feliz Dia dos Pais, viu? Valeu, gente. Bom, falei com o Vitor. 11 horas e 27 minutos. Você sabe que todos os dias eu gosto de terminar o programa assim com uma mensagem bonita. Principalmente hoje, que é Dia dos Pais. Mas hoje eu vou terminar o Bem na Hora de uma forma diferente. Com um vídeo emocionante de duas meninas que falam do amor que sentem pelo pai. Veja só. Oi, pai. Acho que por essa você não esperava, né? Hoje, você cheio de fazer surpresas, hoje é nossa vez. Estamos aqui para te desejar um Feliz Dia dos Pais. É, e infelizmente a gente não tem o dom da palavra igual você, né? Mas o resumo de tudo é porque a gente está aqui porque a gente te ama, porque a gente te deseja muita saúde. Te dizer que você é um pai maravilhoso desde a nossa infância até hoje. A gente agradece todos e todos os santos dias por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Esse pai tão presente, esse avô presente. Bom, isso dá para ver pelo amor que os seus netos têm por você, né? Sempre te chamando. Vovô, vovô. Hoje faltou um pedacinho, né? Vários pedacinhos aqui. José, Maria Clara, a Maitê, a Maria. Mas nós estamos aqui para dizer para todo mundo que está aí que você é luz. Não só na vida das pessoas, mas principalmente na nossa. A gente te ama muito. Um grande beijo. Obrigada, viu? Obrigada por ser esse pai maravilhoso que você é. Você resume tudo a palavra pai mesmo. Você honra essa palavra. Obrigada, tá? Beijo. Te amamos. Beijo. E aí, falar o quê, né? Diante disso, me pegaram hoje. Cara, valeu, gente. Muito obrigado. Eu fico aqui emocionado. Obrigado de coração. Essas duas meninas maravilhosas que eu tenho, Juliene, Jaqueline, meus netos maravilhosos. Mas essa, essa eu não esperava, não esperava. Então, muito obrigado pela homenagem que vocês me fizeram aqui à produção do Bem na Hora. Depois a gente conversa aí, viu? Tem que avisar, avisar antes, caramba. Já sabe que eu choro até com o Simpsons, pelo amor de Deus. Bom final de semana. Feliz Deus dos Pais a todos. Fique agora com SBT Interior, primeira edição. E logo em seguida com SBT e você. Tchau, até segunda-feira. Feliz Deus dos Pais, gente. Valeu, valeu. Obrigado. É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Que um dia morrendo de medo Tchau, tchau.